Vamos entrar, né? Então... Oi gente, eu falo de hoje, estamos aqui parando mais um vídeo e sim... Eu quase morri aqui, quer dizer, eu morri, mas eu consegui pegar os itens de volta. E hoje, estamos aqui parando mais um vídeo e acusados com a TV, e eu vou procurar Dino. Porque eu estou muito fraco, sem desfavidão. Eu acho que eu sou o cara mais caro daqui por enquanto. Mas por enquanto. Então primeiro eu tenho que achar um lugar bom pra eu poder fazer a minha mineração. Eu acho que eu vou morar por aqui, cara, porque tipo, tem um penhasco aqui do meu lado. Que é um ótimo lugar pra eu morar, minha casa vai ser aqui. Só que depois eu faço. Agora eu preciso fazer a mineração, então é hoje que eu vou começar a minerar. E começar a ficar rico, né? Vamos lá, gente. Aqui já tem bastante cobre. Vou pegar todos os cobre porque vai ser muito luxo. Ah, isso daqui vai demorar. Eita, tem água. Mas eu vou dar um jeito, né? Vamos lá. 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 Vou ficar esse aqui há só um tempinho Mas pra vocês vai ser um segundo Ok, voltei E eu já sei o que eu vou fazer nesse episódio Eu vou fazer a minha casa Na moral, cara, esse é o lugar perfeito Pra fazer uma casa Só tem que cuidar que aqui tá cheio de monstro Pra que ele tá de noite Mas é só eu colocar uma shader Se meu PC rodar aqui E olha, vai ficar bonitão Mas eu vou fazer a minha casa aqui, bem aqui Então eu vou lá pegar umas árvores de savana Porque mangúzio eu não quero fazer Aqui, ó Olha aí, gente, o nascer do sol Meu amigo, a minha casa vai ser totalmente aqui Dá pra ver até o nascer do sol, olha isso, cara Então vamos começar Primeiramente o piso da casa Ou mais ou menos o contorno vai ser de pedra gulha É, eu vou ter que usar um pouco de mangúzio aqui Aí, ó, tá ficando mais ou menos assim Aí, ó, só deixa eu tapar isso daqui Pra não ficar feio, né Tá ficando mais ou menos assim Daí esse buraco que tem aleatoriamente na parede Vai ser meio que umas janelas Aqui não vai ter janela Porque é uma montanha Mas talvez eu trave um buraco Talvez eu atravesse essa montanha aqui Pra fazer uma janelinha, né Talvez nada Vou fazer isso daqui agora Aí, ó Aí, ó Acredito que ninguém é tão maluco assim que nem eu Ficava um buraco inteiro Assim, ó Mega buraco só pra uma janelinha Enfim, agora deixa eu tapar isso daqui, né Só ficar dois blocos aqui, ó Ficou melhor até aí Dá até pra eu vir aqui Fazer umas escadas Calma aí Aqui, ó Fazer umas escadas Eu fazia isso daqui, ó Duas escadas aqui Isso daqui só pra completar Isso daqui só pra completar Vou isso daqui Isso daqui E eu posso entrar aqui, ó Isso aí é uma boa ideia, cara Colocar aqui do outro lado também, né Aqui também Eita Calma aí, né Aqui, ó Pronto Agora depois eu ir lá pra minha casa É mais devagar que uma cartaruga pequena Mas tudo bem Mas tá faltando uma coisa A janela O teto Ali, finalmente Eu achei o que eu tava precisando Uma ovelha, meus amigos Ah, peguei um pouquinho de madeira emprestada da parede Mas ninguém viu nada, tá Agora eu posso dormir De boa que agora eu vou ficar O meu spawn point vai ser aqui Só espero que eu não spawne lá fora, né Vamos ver Ufa É que eu desbugo Eu vou parar ali Agora eu vou fazer um teto estilo Estilo Miguel, né Tem esse teto lá que o Miguel faz em quase todas as casas dele Quase todas não Em todas as casas dele faz esse teto aqui, ó Fazer um teto estilo Miguel Porque assim E aí vai Aqui eu posso Dar uma mudada aqui, né Aqui eu coloco aqui, ó Ah não, mas aí não faz sentido, né Tem que colocar mais pra cá, ó Aqui, ó Aqui fica topo Só preciso de mais pedra mesmo Inclusive, deixa eu aproveitar a fornalha que eu tenho no meu inventário pra deixar ele Estou no aqui uns negócios Enquanto eu vou lá na casa de uma pessoa que eu não conheço, né Confia 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 Nossa, que lugar diferente Eu não conheço esse lugar, meu Será que tem alguma... Algumas pedras aqui? Olha, olha, né Será que tem só um pouquinho de pedra? Ninguém viu nada Eu não tô roubando, não Eu só tô pegando emprestado e não vou devolver Só tem que cuidar que eu fui descer aqui e fui parar bem mais alto do que a minha casa Mas eu não roubei isso daqui não, tá Eu só peguei emprestado Confia Agora vamos pegar aqui, ó Olha Aí, ó Deixa eu ver Eita Aí, ó Agora só falta completar isso daqui Que a minha casa vai tá pronta E a mineração, acho que eu vou fazer em off Confia que eu não vou usar criativo Mas se eu achar um Dima, eu vou começar a gravar Ah, mas ele vai ficar muito na cara, né Mas vão pensar que eu tô usando Ok, eu vou gravar o Mineirão só pra... Só pra ter esse vídeo mesmo, né Vou até fazer uma Breezley Bridge Eu errei, cara Sair do jogo sem querer Pronto Agora só falta dar aquele estilo Miguel aqui na minha casa Miguel vai falar que eu tô copiando ele Ah, é assim, né As casas do Arthur É sempre uma caixa Minhas casas é sempre uma casa que tem... Que é tão detalhada que não faz mais sentido Tipo, a minha casa do Axolot Se for determinado 2 Temporada 2 tinha até o Besidion chorona nela, cara Minhas casas do Arthur é uma caixa Minhas casas do Miguel é sempre isso daqui Mas não sei se eu tenho que ligar, gente Eu levo a sério, hein, gente Quem levar a sério eu vou levar uma boa... Eu acho que já está pronta a casa Só falta as janelas, né E só falta também o começo daqui porque eu tô com pouca vida Pronto Agora só vou pegar um pouquinho de areia ali Pra ver que é a nossa praia Que ela já tá planificada já Mas eu vou planificar mais aí Não, não vou não Aquela praia ali... Piada... Pela praia ali pra... Se eu planificar ela vai... Ela já tá planificada na verdade Então vamos pegar essa vexaria aqui, ó Não acredito que ninguém esteja usando Na verdade tem alguém usando Sou eu E agora vou falar pra vocês a piada da noite Nenhuma porque ainda... Porque ainda tá de dia Agora vamos deixar essas areias se esquentar Só tem que cuidar Que essa coordenada não ser muito pro sul, né Porque pelo menos aqui no sul onde eu moro na vida real É tão frio que os vidros viram areia de novo Já tenho... Já tenho alguns aqui, gente Alguns vidros Poderia fazer outro vidro? Poderia Mas eu não quero E eu não vou colocar vidro ali Porque aquele daí é uma passagem Só falta mais um vidro Só mais um Só mais um vidro Ah, deixa aí Não É só mais um mesmo Pronto, agora... Agora já tá pronto isso daqui Que depois eu vou... Depois não Vou arrumar isso daqui agora Tá me dando maior agonia Da... Eu não sei da onde que eu vou tirar uma madeira de... De savana Eu acho que eu vou ter que pegar daqui, ó De algum lugar aqui E fingir que nada aconteceu Ah, não deu nenhum nada, tá Só que eu vou colocar aqui, ó E... As casas imperfeitas Nenhuma casa perfeita Não tem servidão Agora é só Fazendo isso daqui Né Uma passagem vinha E ela vai aumentando aos poucos E aí Ficou muito susso, calma aí Aí ó Assim é melhor E aí Já dá pra vir aqui direto Então foi esse o vídeo gente Espero que vocês tenham gostado Comentem se vocês gostaram do vídeo Falou!